Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, estou aqui em Curitiba no Paraná e vou mostrar pra vocês veículos retomados de financiamento, carros aí pessoal do dia a dia, carros aí que o pessoal chama de lasanha, olha aqui ó, olha na tela aqui pessoal, isso aqui é um Volkswagen Bora que vai ser o primeiro do vídeo, fica comigo, eu vou procurar Acer, vou procurar Vectra, o que tiver desses carrões aí pessoal mais antigo, os lasanhão aí do leilão, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, faz tempo que eu não fazia vídeo assim, então ó, senta o dedão no like pessoal, quem não é inscrito no canal já se inscreve agora, no comecinho do vídeo, bastante gente está me assistindo, mas eu estou sentindo falta da inscrição, então vamos lá, vamos se inscrever para o canal subir, e tem mais pessoal, todas as informações do leilão, grupo do WhatsApp, tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, e vamos lá pessoal, vamos ver lasanha. Então vamos lá, vamos chegar aqui ó, chegar chegando né, vamos pegar essa lasanha aqui ó pessoal, o Volkswagen Bora, eu sei que vai ter muita gente aí que vai querer me bater aí pelos comentários pessoal, mas é o que eu achei aqui para vocês, então vocês vão me falar para mim, falar Bruno ó, o Bora não foi lasanha não, não, o Bora era lasanha, então vamos lá, acompanha aí, vamos comigo. Ó, lateral lá do direito aqui pessoal, a lateral ó, está vendo que está pintado ó, está de duas cores, então aqui já foi pintado tá, essa lateral, rodas de liga leve, esse pneu aqui está murcho, mas está bem careca também, então já ó, já não dá para usar o mesmo hein, quem comprar, já vai ter que colocar um pneu novo aí hein, parte frontal dele, para-choque está bom, tem a milha, a farol está clarinha ó, não vai precisar fazer polimento não, e a placa no padrão do Mercosul, aí a gente vem aqui para o motorzão, esse motor aqui é o 2.0 tá pessoal, motor 2.0, bem semelhante àquele 2.0 do Jetta né, então é bem semelhante, está bem sujo ó, não é carro de enchente tá pessoal, é carro aí com motor sujo mesmo, passando uma poça d'água aí ó, aqui em cima também ó, está bem sujo, mas não é carro de enchente, tá bom, vamos afastar aqui também, está amassadinho aqui ó, ó, lateral do motorista aqui ó, sempre tem uma coisinha para fazer né pessoal, para lama amassado, as rodas de liga leve que tem as quatro pneus ruim pessoal, os quatro pneus bem ruim hein, vamos aqui para o edital aqui da nossa lasanha, Volkswagen embora, ó, não tem nenhuma indicação de danos aqui não pessoal ó, documento para rodar está na mão e PV arquitado, 2009-2010, 1.450 a despesa, já fazia flex hein, já é flex o bicho hein, ó, o capôzinho tá queimado aqui também ó, tá vendo, tem que fazer o capô, então lasanha desse jeito pessoal, sempre vai ter os detalhezinhos para fazer e eu vou, ó, já fiz o barulho aqui na porta, ah tá pegando para lama lá que tá amassado né, vamos aqui para interna pessoal, eu sei que tem público com esse carro, eu sei que tem ó, forração de porta boa, interruptor ali dos vidros elétricos, retrovisor elétrico também ó, tá com capa, ó pessoal, capa no banco, o pessoal já tirou aqui para ver né, como que tá, é tá inteiro ó, só vai faltar uma limpeza aí, ar condicionado digital, painel bom ó, tá legal, não tá tão desgastado não, e é câmbio manual ó, isso que é bom, não é o automático né, quilometragem lá pessoal consegue ver, deixa eu ver se liga aqui, oi aí pessoal ligou, que bonito, 138, caramba, quilometragem boa hein, 138 mil, não tá tão gastado assim né pessoal, não gastou tanto, airbag duplo, acho que esse volante não é daqui não hein, esse volante acho que não é do bora, tá estranho esse volante, mas tá bom, não tem tarjeta de óleo para gente ver, vamos fechar aqui a porta, vamos continuar dando uma olhada aqui na nossa lasanha pessoal, primeiro do vídeo hein, já deixa o like, é, vamos passar na frente, sem problema, sem problema não ó, parte traseira aqui ó, lanterna boa, para-choque tá, não tem nada quebrado, nada amassado, parte traseira tá melhor um pouquinho, deixa eu ver aqui ó, aqui também ó, então os pneus lisos, roda ele, olha o tamanho do riscão aqui ó, um risco bem grande, vamos ver como que tá a parte traseira de estofamento, ah tá com capa também ó, tá com umas capas feias pessoal, olha, mas o banco parece que tá bom, não precisa reforma não, então tá aí, essa lasainha, o teto também ó, vai ter que pintar, ele tá fosco na verdade, já foi pintado né, esse teto aqui já foi pintado, tá bem fosco, tá, então tá aí ó, para quem quer gastar um pouquinho, mas tem o sonho de ter um um bora desse, tá aí ó, tá na tela, agora vamos na busca, tem Astra hein pessoal, quero ver Astra e quero ver o que eu vou achar mais de lasanha aqui nesse leilão para vocês. Agora vem comigo aqui pessoal, olha só o tamanho dessa lasanha aqui que eu achei para vocês, fazia tempo que eu não via um Peugeot 307SW em leilão pessoal, olha só que coisa linda essa lasanha nossa aqui hein, vem comigo, tem bastante detalhe esse carro hein, tem um detalhe interessante aqui nesse carro, vamos lá ó, rodas de liga leve ali umas rodas bonita né, da Peugeot mesmo, não sei se é original dele, mas é uma rodinha Peugeot e tá com pneu bom né, essa lateral até que tá legal, só tem um isofilme ali para trocar, é, os faróis aí vai ter que polir né, bem amarelado, placa no padrão do Mercosul e tem as milhas ali também, agora já começa aqui né, nossa lasanha, pessoal o que que aconteceu aqui, ele colocou ali ó, frágil, colocou aqui um papelão, colocou fita né, fita aí ó, fita plástica, fita durex, agora por que que ele fez isso, vou arrancar aqui essa capa, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, não, mas não tem nada ó, aqui tá de boa, não tá nem vazando óleo, tá tranquilo ó, agora não entendi porque foi feito essa gambiarra aqui na nossa, na nossa lasanha ó, o cara fez alguma coisa pessoal, mas imagina, colocar plástico e papelão no motor, acho que não dá muito certo né, acho que não é muito, muito viável fazer isso aí não, mas quem comprar a lasanha ali ó, refaz ali aquela tampa do motor hein pessoal, não vai deixar aquele plástico, aquele papelão ali não, ó lateral aqui boa, é as quatro rodas de liga leve, vem aqui comigo pro edital, olha só, já é uma lasanha né pessoal, olha aqui, olha aqui, Peugeot 307SW 2.0 tá, recuperado de sinistro, tá bom, então isso aqui é a dica que eu dou pra você, ele já tá recuperado, você não vai precisar fazer nada no dock, tá bom, então fica tranquilo aí que o dock já vai sair com recuperado de sinistro, documento pra rodar sim, IPVA aqui tá, 2007-2008, ele é só gasolina, 1450 a despesa, então tá aqui ó, olha o tamanho do nosso leãozão hein pessoal, esse aqui é o leãozão, olha o valor que saiu o nosso leãozão raro, esse aqui é um leão raro, sabe aquele leão albino raro, esse aqui é raro pessoal, esse aqui é coisa, coisa top, deixa eu ligar a lanterna pra mostrar os detalhes pra vocês, ó, tem o acabamento em couro, vidro elétrico, retrovisor elétrico, estofamento, vai ter que fazer reforma aqui ó, da nossa lasanha, tem que fazer reforma, pessoal ele tem aquele tetão de vidro, tá ó, tá fechado aqui, mas eu já mostro pra vocês, é um tetão panorâmico, é bem bonito o tetão dele, mas tá fechado infelizmente, é câmbio automático, o painel tá bonito ó, o painel tá legal, o volante já foi refeito ó, já tá bonito também, já foi refeito ali, né, a costura, deixa eu ver aqui, 22, 23 do 6 de 2022, ixi faz tempo, tava com 190 mil quilômetros rodados, então já rodou mais que um ano né, deve tá com os, sei lá, uns 300, quem sabe né, ó, parte traseira aqui ó, parte traseira boa, tá quebrado né, amassado, não dá pra ver né pessoal, o tetão aí ó, ó, tetão de vidro, é aquele tetão panorâmico, top demais, agora vem comigo, aqui atrás ó, tá de outra cor, então foi batido, por quê? Porque tem nossa aqui ó, nossa lasanha né, ó, tá vendo aqui ó, nossa massinha, nossa lasanha, tá aqui ó, deixa eu ver aqui a parte traseira, como tá, e iluminar aqui para vocês verem os detalhes, vamos lá, opa, opa, agora foi, ó, olha isso, tem uma bandeja aqui ó, porta copo, porta treco, ó que bacana, para viajar né, ó, tem um espaçamento entre bancos bonito ó, grandão, bem espaçosa hein, essa, essa Peugeotzona aqui, essa nossa leãozona, é uma leoa né, Peugeot SW, olha aí, olha o que tá falando aqui ó, sem freio hein, ai, 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 ó, o leiloeiro já colocou ali, que tá sem freio hein, então toma cuidado aí pessoal, vem comprar esse carro aí, faz a manutenção, leva no guincho tá, não vai levar, que tá falando ali que tá sem freio, olha aí que lasanha gostosa hein, essa aqui foi top, vamos pra frente que eu vou achar mais. Vamos lá pessoal, vamos lá, agora eu vim aqui na, no pátio externo né, pátio externo aqui que eu sempre vim pra achar essa coisinha rara aqui pessoal, olha isso, olha o santanão bicudo, olha que coisa linda pessoal, essa lasanha aqui, vou até filmar aqui de lado né, ele é grandão, olha isso pessoal, isso aqui é raro de achar hein, é raríssimo, então vem comigo aqui que eu vou detalhar essa lasanha pra vocês, ó, a lateral lado direito é que tá boa, não tô vendo amassado nem quebrado aí, roda de liga leve, desse lado tem as duas e pneu tá bonzinho hein, pneu não tá ruim não, é, parte frontal aqui, farol bom, grade boa, placa já no padrão do Mercosul, agora aqui ó, vem uma coisa boa hein pessoal, isso aqui é muito bom, esse motorzão aqui, se eu não me engano ele é o 2.0 tá, eu já vou ver no edital lá, o 2.0 AP né, aquele motorzaço com injeção eletrônica, bateria grande, olha o tamanho da bateria lá hein, o chassi dele tá de boa lá ó, tá vendo o chassizinho, tá bem legal, é, isso aqui tá solto, deixa eu ver aqui, é, tá solto, ele vai aqui dentro, olha lá, do respiro, mas a princípio ó, tá tudo aqui, correia de acessórios tá no lugar, é, direção hidráulica tá faltando aqui o, a tampinha né, tampinha da direção, o resto tá tudo no lugar, olha aí ó, vai formando a lasainha bacana já né, agora tem um ralado aqui, as rodas de liga leve, deixa eu ver, opa, tem as quatro rodas de liga leve, um ralado pequeno aqui, o retrovisor já era ó, a capa, cadê a capa? Ficou sem nada, mas não tá quebrado, vai achar só a carcaça, vamos ver aqui, é, Santana 2.0, ó, nos documentos com esse recuperado sinistro, então ele já tá recuperado sinistro, tá bom, mas um carro dessa idade aqui pessoal, não, não interfere em nada, se recuperado sinistro ou não né, quem gosta disso aqui, compra assim mesmo, é, regularização por conta do arrematante, se necessário, tá bom, é, placa no padrão do Mercosul também, custa poderão por conta da responsabilidade do arrematante, então tudo isso daqui pessoal, é se, tá, se, não é que tá obrigatório, tá bom, então fiquem tranquilos, queimadinho aqui ó, lateral ó, toda a coluna ó, bem queimada, do tempo, né, vamos ver a interna, opa, abriu, ó, aí eu falava, vamos ver se vai abrir a porta mas abriu de boa, olha aí, lasanha da hora, tem que fazer aquele, ó, tem que limpar só né, ó, forração de porta aí tem que limpar fazer higienização, aqui também ó, tá até escolhendo umas lasanhas boas pra vocês né pessoal, as coisinhas interessantes ó, vida elétrica nas portas traseiras, aqui ó, retrovisor elétrico, desembaçador, todo em dia tá sujo né, ar-condicionado o rádio aqui já era, o rádio só tá a carcassinha dele, é, infelizmente aí, ó, não tem carga na bateria o volante dele é original, mas vai ter que refazer, tá, refaz aí o volante pra ele continuar original vamos ver a porta traseira, ixi, ó, sabe o que eu falei, hein, porta traseira já não abriu, ó, nem que força, hein a dianteira abriu de boa, a traseira já, já encrespou, só quem teve Santana sabe né, essa linha Volkswagen sabe como que é essas essas fechaduras aí, parte traseira boa, tem engate pra carretinha, ó lá, ó, engate pra carretinha, tá sujo tá pessoal não é aqui queimado o tempo não, é só tá um pouquinho sujo que ele fica aqui fora, é, lateral aqui ó, tá ralado aqui também nada demais, vamos ver se abre essa porta aqui, ixi pessoal, só da frente lá abriu, as de trás aqui não abriu não deixa eu ver aqui a outra, ixi, ó, essa aqui tá até quebrada, ó, então é isso mesmo, abriu um, abrindo tá valendo um abriu, vai, depois você dá um jeito aí, não tá queimado o capô e nem o teto, olha aí ó, ó o lasanha, ó que bonito né pessoal dá pra você comprar um Santanão desse aí, dá uma garibada nele e andar, hein, ali é motor, hein, pessoal, quem conhece esses carros aí sabe, sabe bem que eu tô falando, vamos pra frente aqui ó, vamos procurar mais, tá um solão hoje aqui em Curitiba, um sol gostoso e a visitação tá acontecendo, hein pessoal, vamos pra frente aqui deixa eu virar. Pessoal, quero falar pra vocês aqui, Claudio Cesar Cruz, tá vendo esses carros mais antigos, tipo o Santanão lá que eu mostrei pra vocês, são carros todos passíveis aí de compra, tranquilo, não tem nada no documento vai comprar de boa, porque eles foram financiados, não foram pagos e vieram parar aqui no pátio pra vocês então, todos os carros desse vídeo são recuperados de financiamento, aquele Santanão que era recuperado de sinistro, já tá no DOC, você não precisa fazer nada, 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 nada pessoal, porque o leiloeiro vai colocar ali se necessário, entendeu? Então não é uma coisa assim que tá sendo obrigatória, fica tranquilo então Claudio Cesar Cruz é o leiloeiro oficial aqui da cidade de Curitiba, e eu tô indo atrás do Mastra pessoal que tá aqui atrás, já já vou mostrar pra vocês, acho que achei ele, hein, acho que achei ele aqui, ó ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó a pontinha dele ali, vamos, vamos, eu vou entrar por aqui, que eu quero pegar ali de frente então essas lasanhonas aí pra vocês, faz tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo olha aí, sem querer eu achei dois astra, pessoal, meu Deus do céu, deixa eu virar aqui pra vocês olha aqui, ó, sem querer, tá vendo, ó, tem um astra aqui e tem outro lá no fundo, ó tem dois astra, um do lado do outro, então é isso aí, né, viu que sorte, ó vim filmar um pra vocês, vai sair dois mas antes disso, ó, tá vendo aqui, vou dar um zoomzinho ali, ó Claudio Cesar Cruz, leiloeiro oficial da cidade de Curitiba, o site tá ali, pessoal, o telefone fixo também então vou deixar todas as informações do site aqui, do leilão, tudo pra vocês na descrição do vídeo não esquece, tá, pessoal, cuidado aí, não caia em golpes, tá bom? ó, senta o dedão no like, que os lasanhão merecem o like e se inscreve, pessoal, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? vamos começar aqui, ó, opa, tá bonito, hein, deixa eu ver como que tá aqui a lateral tá com roda de liga leve, ó, roda pintadinha de preto aí, personalizada lateral boa, ó, não tá batido nem amassado vamos pra cá, vamos pra frente dele sempre tem um detalhezinho, né é, para-choque bom, placa no padrão do Marcosul e tem ali as milhas não, para-choque bom não, não, tá quebrado ó, eu leve de longe, ó, quebradinho para-choque olha só, pessoal, o que a pessoa fez nesse farol olha isso, eu nem sei o que é essa cola aqui, ó uma cola preta, ó colocou um pedaço de madeira ali isso aqui é de guarda-roupa, hein isso aqui é de guarda-roupa, esse pininho aqui, ó colocou ele para segurar é, tá segurando, não tá quebrado não aqui também, ó, olha isso, pessoal onde vai a criatividade do povo brasileiro pessoal, tal da gambiarra, ó, tá aí o motorzaço, tá sujo, mas não tá vazando óleo isso que é bom, direção hidráulica a bateria grande, né, a bateria boa a princípio aqui sujo, ó, tá vendo tá bem sujo, e essas gambiarrinhas aí do trabalhador brasileiro na frente faltando a roda de liga leve aqui lateral boa, não tá batido não vamos para o edital ó, esse outro aqui também, ó Astra HB20, tá vendo, ó Advantage recuperado de sinistro, tá recuperado de sinistro não tem documento para rodar, IPVA quitado 1111-1895 a despesa, tá bom então esses carros mais antigos, pessoal provavelmente, provavelmente, tá vou dar uma situação para vocês alguém que tinha seguro, né bateu neles, né, teve uma colisão aí e a seguradora oferece para o cara, ó te damos o X e você fica com o carro batido geralmente isso que acontece aí as pessoas pegam o carro e ficam recuperado de sinistro no dock ó, vida elétrica nas quatro portas retrovisor elétrico estofamento aí, ó, de tecido eu tô mostrando esses carros, pessoal, aqui porque são carros aí que o pessoal gosta, né o pessoal gosta muito aí desses Astra, Vectra, esses carrão então, vale a pena mostrar esses lasanhas olha, tá funcionando a bateria, hein 180 mil quilômetros rodados tá aí pra você eu acho que esses carros aqui batendo a partida, vai embora, hein eu acho que eu garanto pra vocês, né esses carros aqui é difícil não funcionar lanterna traseira quebrada sensor de estacionamento aerofólio, né tem um aerofólio bonito isso aqui é o hatch, tá, pessoal? esse aqui é o hatchzinho então, como eu tava falando pra vocês ali, ó provavelmente esses carros aqui foram terceiros, né, em batidas aí a seguradora vai em cima deles e fala, ó vamos te dar aí, sei lá 5 mil da batida e você fica o carro aí a galera aceita e faz esse aí faz a gambiarrinha aí do trabalhador brasileiro e pega o dinheiro e coloca no bolso isso aí é certeza que acontece isso, né, pessoal olha aí, ó então tá aí o astrão e vamos pro outro aqui, né tem dois um seguido do outro e o outro também é hatch, pessoal não, esse aqui é sedã esse aqui é sedã, que bom eles já vão filmar dois diferentes, né ó, esse aqui é sedã tá rodas de liga leve aqui desse lado tem as duas de um lado só o para-choquinho dele aqui já tá tô vendo que tá desbeiçado mas não tá quebrado isso que importa esses astros é baixinho, né são muito baixos eles batem aqui, né e já arranca o para-choque placa no padrão do Mercosul e tem as milhas farol esse lado aqui tá bem clarinho esse aqui já tem projetor, hein olha lá esse aqui já tem projetor desse lado aqui motorzaço já foi feita a tampa não tá vazando direção hidráulica olha o tamanho dessa bateria uma bateria gigante esse aqui tá bonitinho até, né vamos ver vamos ver o resto aqui tá mais amareladinho esse farol tem as quatro rodas de liga leve pelo que eu tô vendo aqui vai arrumar só o para-choque por enquanto olha ali a pessoa aqui, ó ah, não foi? eu não peguei esses carros não pra mostrar isso não mas olha aqui, pessoal também recuperado de sinistro, ó olha isso então todos os carros mais antigos, ó que eu mostrei aqui pra vocês recuperados de sinistro, tá? ó, documento pra rodar em mãos PV aqui tá do 10-11 1-895 a despesa então você viu que eu vim filmando vim procurando os carros mas nem eu sabia que era todos eles recuperados de sinistro então os valores aí da tela bem abaixo do valor de mercado vida elétrica nas quatro portas é bem parecido do outro ali, né que eu filmei, ó olha que beleza câmbio manual ar-condicionado ali tem também ar-condicionado digital ó, airbag duplo esse aqui é diferenciado, hein ó, tem airbag duplo ó, tem carga na bateria 153.000 km rodados, ó não é muito, hein é menos que aquele outro que beleza, hein então os astrão aí só que esse aqui pelo que eu tô vendo não tem aerofólio só mas traseira boa ó o pneu nem mostrei o pneu pra vocês olha, pneu novinho, ó pneu bom, hein pneu bacanéssimo vamos virar pra cá lateral boa ó, pessoal esse aqui tá um lasanhinha mas de boa, né tá inteirinho, ó gostei desse carro aqui, hein por isso que eu falo pra vocês ah, Bruno não tem carro bom só tem carro velho ah, mas até os lasanhas que eu tô mostrando aqui tá bonito, né teve uns lasanhas bonitão aí, ó esse aqui tá tá legal e o valor dele melhor ainda tá melhor ainda, né pessoal deixa eu virar aqui agora vamos pra frente ah, pessoal olha aqui, ó achei um carro vocês vão me matar, né mas, pessoal é isso aí, ó olha aqui, ó golfão, pessoal golfe sapão vou filmar ele junto com os lasanhas pessoal, tá não vão me xingar aí nos comentários pessoal só coloca aí, ó golfe sapão é não, vamos dizer lasanha será, pessoal? não, vamos é, golfe sapão é lasanha ou não? é lasanha ou não é? vamos lá vem comigo vou mostrar os detalhes ó, lateral que boa rodas de liga leve também essa roda aqui tá com precisa só fazer um reparo ali, tem um ralado mas tá de boa nada de muito grave é, placa no padrão do Mercosul o farol tá bem clarinho, ó tem uma amassada aqui, ó uma massinha aqui no capô ó, tá vendo? uma massinhazinha, né? tem que ter, né, pessoal? tem que ter a massa já não tá segurando aqui mais o capô ó, esse capô já foi feito, tá? ó lá, ó já foi feito tem uma massinha ali aquele motorzão, né? 1.6 aí do filtro grande a bateria é Moura olha aí, ó tá vendo a Moura? Moura é Moura, né, pessoal? ligando os carros do Brasil e também aqui no leilão aqui no leilão também a Moura liga, pessoal deixa eu baixar aqui tô só com a mão então a massinha ali no capô as rodas de liga leve aqui tá aqui também não tem nada aí que foi tirado vamos ver como que tá aqui de, deixa eu ver Golf 1.6 Plus no edital veículo com modificação na suspensão e na iluminação se necessário se necessário regularização por conta do arrematante documento para rodar tem e PVA tem 2004-2004 1.450 a despesa tá bom, pessoal? a despesa aí a administrativa e o valor que saiu aqui, ó na tela pra vocês ó, o Golfão, pessoal vi sem querer esse Golfão lá de longe e eu vou colocar ele aqui pra vocês, hein? ó, forração de porta boa interruptores de porta tá legal estofamento aí foi feito, né? foi mandado fazer, ó mas tá novinho tá novinho né? foi feito aí há pouco tempo, ó foi reformado tem ar-condicionado o painel dele ainda tá bem original, ó câmbio manual deixa eu ver se tem carga na bateria hum, pessoal faz muito tempo que tá parado, né? mas a Moura é boa, pessoal a Moura sempre tem carga 4 do 2 de 2023 tava com 162 mil quilômetros rodados, tá? volante bom, ó volante tá legal ó, tô gostando desse Golf, hein, pessoal? é lasanha mas não é tão não é tão lasanha assim, né? olha, ó parte traseira banco em couro eu imagino esse carro aqui, pessoal nesse calor que tá hoje entrar dentro de um carro desse aí com banco em couro aí pegar fogo, né? é, parte traseira boa limpador, desembaçador vamos lá deixa eu ver aqui vamos virar tá pertinho aqui esse aqui é sujeira, tá, pessoal? olha aqui, ó tá vendo aqui, ó isso aqui é sujeira tem uma empresa ali, ó aquela empresa do outro lado da rua que ela às vezes solta umas fumaças aí, pessoal suja todos os carros aqui ó, lateral lá direito lateral boa, tá? tem nada aí pra desabonar então tá aí nosso golfão sapão só tem uma massinha aqui no capô mais pouquinha coisa e já é um lasanhão bonito é, pessoal vamos encerrar aqui, ó vamos encerrar com esse golfão, ó olha só que coisa linda, hein? eita, golfão top demais, pessoal você viu? gostou do meu bonezinho? eu esqueci de falar pra vocês, ó Bruno Leilão boné novo aí do canal já já vai tá aí pra vender já já nos meus grupos de WhatsApp ou aqui embaixo na descrição do vídeo vou colocar um link pra vocês comprarem o bonezinho aí, ó e a primeira edição, ó Chora Boy, hein? tá vendo aqui, pessoal? Chora Boy e tem essa veirinha aqui do outro lado então já já esse boné vai sair pra vocês comprarem também beleza? então, pessoal um forte abraço fique com Deus já deixa o likezão e se inscreve no canal fechou? tchau tchau